Vou colocar a mãozinha pra cima, ó, que é a gargona aqui pra ficar bem bonita, joga, vai! E faz a mesma vez, vai! A mãozinha, a mãozinha, vai! Jumia, caiu! Vamos, vai ficar lindo, hein, Luquinha? 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 A firmeza e os roteiros do favor E os recifes pra cima Me avisam do perigo de chegar E dá-nos vezes de panema E acima entra a maracá Vamos, vai ficar lindo, hein, Luquinha? 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 E aí E aí E aí Seu sonho mais novo É o meu corpo Que moleque sou A gente às vezes sente Sofre e dança De querer dançar Na nossa festa Pra mim tudo Fazer qualquer coisa Como eu Como você Faz a sua sala Solte suas erras Vai na vida Não vou Enfim na sua festa Como é que é? Me leve com você Seu sonho mais novo Quero ver o corpo É o meu corpo Que moleque sou A gente às vezes sente Sofre e dança De querer dançar Na nossa festa Pra mim tudo Fazer qualquer coisa Como eu Como você Eu disse 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 Graças a Deus Eu disse Eu disse Os peclados, o meu maestro Salles! Mônjo Salles, bom! Obrigado, gente! Até a próxima, gente! Tchau, tchau!